Açoita mamãe A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca A excitando tá calente, sente o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa que tá quente A excitando tá calente, sente o clima envolvente Tá suada, tá calor, tira a roupa que tá quente Ou se ligou, sente a pressão, quer de novo? Toma então Isso é DJ Junior, o terror dos paredão Ou se ligou, sente a pressão, quer de novo? Toma então Isso é DJ Marcelo, o terror dos paredão A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca A mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca Na contabilidade, Diego Contador O sono galera, DJ Marcinho, DJ Juninho E a mão direita vai na frente e a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca Machuca a mão direita, vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, 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 machuca Esse dano tá calente, senta o clima envolvente Tá suado, tá calor, tira a roupa que tá quente Esse dano tá calente, senta o clima envolvente Tá suado, tá calor, tira a roupa que tá quente Se ligou, sente a pressão, quer de novo? Toma então Isso é DJ Juninho, o terror dos paredão Se ligou, sente a pressão, quer de novo? Toma então Isso é DJ Macílio, o terror dos paredão A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ô machuca, machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ô machuca, machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ô machuca, machuca A mão direita vai na frente, a esquerda vai na nuca Machuca, machuca, ô machuca, machuca, machuca Isso é DJ Marcinho, DJ Juninho Açoita, mamãe Bora, rua, trevo, beijos